Olá, bem-vindos a mais uma aula do alongamento chinês. Euzinha, professora Alexandra. Então, vamos lá para o nosso aquecimento, tudo bem? Então, vamos lá. Respira. Solta a respiração. Mais uma vez, respira. Soltando e puxando a mãozinha para trás. Segura bem. Isso, não esqueçam do polegar, tá? Polegar também faz parte. Respira. Solta a respiração. Puxa. O braço tem que ser bem esticadinho na altura do ombro, viu? Isso. Voltou. Dobrou. Vai pegar todos os dedos. Respira. Soltando a respiração e puxa. Isso. Segura um pouquinho. Solta a respiração. Aí, ó. Abre e fecha. O outro lado agora. Respira. Respira. Mais uma vez, respira. Soltando a respiração e puxa. Não esquece do polegar, tem que estar junto, tá? Isso, não esqueçam sempre de acordo com o limite de vocês. Nunca se esqueçam disso, tá? Agora aqui, respira. Solta a respiração e puxa. Segura. Isso. Abre e fecha a mãozinha. Dobrou. Vai pegar aqui dos dedos. Respira. 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 Soltando a respiração e puxa. Isso. Na altura do ombro, tá? O braço bem esticadinho. Respira. Solta a respiração. Isso. Abre e fecha. Agora o braço vem aqui e respira. Solta. Solta a respiração. Puxa bem o cotovelo. Isso. Segura um pouquinho. Vai soltar devagar. Agora o outro lado. Respira. Respira. Pega o cotovelo. Solta a respiração. Segura um pouquinho. Isso. Muito bem. Solta devagar. Isso. Tudo bem? Agora. O punho. Vai fechar suave. Vai dobrar. E vai girar. Subiu. Respira. Solta a respiração. Respira. Solta. Solta. Vai fazendo bem devagar. Isso. Olha. Dobra bem o punho. Gira. E sobe. Respira. Respira. Solta a respiração. Isso. A mão, ela é fechada bem suave, tá? Não é fechada forte. Tem que ser bem suave. Respira. Solta. Agora ela é do outro lado. Você vai agora dobrar e voltar. Solta. Isso. Dobrou. E girou. Dobrou. Girou. Dobrou. Girou. Dobra. Gira. Isso. Vai respirando. Dobrou. Dobrou. A última vez. Dobrou. Girou. Tudo bem? Agora a perna. Respira. Soltando a respiração. Vai procurar pegar na pontinha do pé. Lembrando, quem não consegue, joelho, perna, tornozelo e pé, tá? Respira. Solta a respiração. Olha a cabecinha bem pra baixo, ó. Respira. Solta a respiração. Respira. Solta. Vai soltar devagar. Mais uma vez. Respira. Solta a respiração. Isso. Quem consegue pegar na ponta do pé, agora pega aqui no meio do pé. Tá? Quem não consegue, vai fazendo o seu limite. Olha bem pra baixo. E, ó, a pontinha do pé pra frente. Agora, a pontinha do pé bem pra trás, ó. Isso. Ó, bem pra trás. Olha bem pra baixo. Segura um pouquinho. Voltou. Agora, vamos trabalhar a flexão do tornozelo, ó. Tá? Vamos lá. Respira. Estica bem o pezinho, ó. Isso. E volta. Vamos lá. Isso. Pra cima. Para baixo. Vai respirando. Não esquece de respirar, hein. Tá? Relaxa um pouquinho a perna. Tá? Mais uma vez. Respira. Solta a respiração. Vamos lá. Puxa e contrai o máximo que vocês puderem. Porque é aí que vai ter o resultado do exercício. Tá? Vamos lá. Lembrando, esse exercício é para a circulação. Isso. Relaxa mais um pouquinho. Respira. Solta a respiração. Mais uma vez. Um, dois. Isso. Vamos lá. Flexiona bastante. Estica bem e volta, ó. Tá? Estica e volta. Isso, ó. Tá terminando. Mais um pouquinho. Isso. Agora relaxa a perna. Agora aqui, ó. Dobrou. Respira. Solta a respiração. Quem não consegue pegar no pé de baixo, vai pegar no pé de cima. Tá? Aqui, ó. Tá? Respira. Solta a respiração. E puxa. Olha para baixo. Fica um pouquinho. Respira. Solta a respiração. Solta devagar. O outro lado agora. Respira. Respira. Solta a respiração. Puxa bem o pé para trás, ó. Solta. Agora aqui, ó. Abre um pouquinho a perna. Respira. Solta. Respiração. Vai pegar na pontinha do pé. Olha bem para baixo. Segura um pouquinho. Volta devagar. Respira. Solta a respiração. Pegou. Segura. Olha bem para baixo. Volta. Mais uma vez. Respira. Solta a respiração. Segura. Isso. Voltou. A última vez agora. Respira. Solta a respiração. Segura um pouquinho. Vai voltar devagar. Agora, nós vamos começar os exercícios da aula. Tudo bem? Ó. Abriu a perna. Mais que o ombro. Mãozinha fechada. Respira. Soltando a respiração. Vai esticar o bracinho. Ó. Uma mão viradinha para a outra. polegar esticada. Polegar esticado e vai dobrar o joelho agora, ó. Coluna retinha. Não esqueçam da coluna, viu? Voltou. Respira. Soltando a respiração. Ó. Voltou. Vai voltar com a mãozinha fechada, suave, na cintura. Respira. Soltando a respiração. Ó. Uma mãozinha virada com a outra, ó. Polegar bem aberto, coluna encaixada. Voltou. Respira. Soltando a respiração. E voltou. Tudo bem? Agora, mãozinha na cintura. Tá? Relaxa o pescoço, o ombro. Respira. Soltando a respiração. Quem não tem equilíbrio, segura. Uma cadeira ou na parede. Segura em algum lugar pra não cair. Tá bom? Então, vamos lá. Respira. Soltando a respiração. A perninha é dobrada aqui na frente. Não pode encostar a perninha no joelho. Voltou. Respira. Soltando a respiração. Voltou. Respira. Vai dobrar a perninha. Abriu. Voltou. Respira. Abriu. E voltou. Respira. Agora vai dobrar a perninha, ó. E esticar, ó. Estica até a pontinha do pé. Dobrou. Voltou. Respira. Estica. Estica. Dobrou. Voltou. Agora, ó. Vai fazer assim, ó. Respira. Solta a respiração, ó. Pezinho dobrado. Voltou. Respira. Do outro lado agora. Pezinho dobrado. Voltou. Voltou. Agora estica bem o pezinho. Respira. Estica a pontinha do pé. Voltou. Respira. Estica a pontinha do pé. Voltou. Tudo bem? Agora, ó. Respira. Dobrou. A perninha. E vai chutar com o calcanhar. A pontinha do pé é bem pra trás. Dobrou. Voltou. Respira. Estica. Ó. O calcanhar. A pontinha do pé é bem puxando mesmo, ó. Dobrou. Dobrou. Volto. Respira. Estica. Ó. O calcanhar. A pontinha do pé pra trás, ó. Dobrou. Voltou. Respira. Isso. Estica bem. Dobrou. Voltou. Tudo bem? Agora, aqui, ó. Abertura dos pés. Em direção ao ombro. Respira. Relaxa. Nós vamos fazer assim, ó. Subiu a perninha. Desce. E sobe o pé. Desce a perninha. Vai colocar suave no chão. Flexiona o joelho. Agora, aqui, já sobe a outra perninha. Desce. E sobe o pezinho. Flexiona o joelho. Trocou de perninha. Subiu o pé. Isso. Coloca o pezinho no chão. Flexiona a perninha. Troca de perna. Ó. Subiu. Desce o pezinho. Flexiona. Trocou. Ó. Abaixa. Sobe o pezinho. Tá? Ó. Coloca no chão devagar. Flexiona o joelho. Ó. Sobe. E desce o pezinho. Flexiona. Vamos lá. Mexe o pezinho. Trocou. Subiu. Mexe o pezinho. Voltou. Mexe o pezinho. Tudo bem? Isso. Mexe o pezinho. Voltou. Tudo bem? Respira. Solta a respiração. Mais um exercício. Respira. Solta a respiração. Boca de alinhão lá em cima. Voltou. Respira. Solta a respiração. Estica bem o bracinho. Voltou. Respira. Solta a respiração. Voltou. Respira. Estica. Estica bem o bracinho. Voltou. Mais uma vez. Tá? Respira. Solta a respiração. Boca de alinhão lá em cima. Voltou. Respira. Solta. Voltou. Respira. Solta. Voltou. Respira. Estica. Tudo bem? Fechou. Esses foram os exercícios da aula. Espero que vocês tenham gostado. Curta ou compartilhe nossos vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só enviar em nossos canais. Até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!